Fala aí pessoal, bem-vindos à Copa Internacional de Mountain Bike, bem-vindos ao Grande Hotel de Araxá. Esse é o congresso técnico do Cross Country Olímpico, do XCO. E aí eu vou procurar ser o mais objetivo possível, com as informações importantes, para que todos tenham uma boa prova e sigam o regulamento conforme previsto. Tá joia? Bom, primeiramente agradecer aos patrocinadores CBMM, SRAM, Lamagla, Scott, CETA e Bem Brasil. E os apoiadores Araxá, Prefeitura Municipal, Giga Mais, Câmara Municipal de Araxá, Cervejaria 040, Açaí Fresh e Delícias do Trigo. Os comissários presentes aqui nessa prova que conta pontos para Paris 2024, o Leandro Carpinelli, da Argentina, Denildo, pela CBC, pela Confederação Brasileira de Ciclismo, e o Júlio Marque, pela Federação Mineira de Ciclismo. Bom, aqui é o mapa da prova, eu vou dar uma geral depois para vocês, mas aqui vocês têm a distribuição dos pontos de controle que a gente tem, tá? Mas vamos passar para a programação. Então, na quinta-feira teve a Clínica Técnica, sexta-feira nós teremos a Secretaria Aberta, treino oficial de 9 às 11, na pista completa, e 11h30 a largada da Sub-23 Rockless. Lembrando que esses atletas da Sub-23, tanto masculino quanto feminino, vão largar sozinhos, e vão contar pontos e ter a premiação prevista no regulamento da UCI, e poderão participar também do Short Track à tarde e da prova de domingo com a Super Elite, né? Junto com a Elite na prova, tá? Então, 1h15 é a premiação, então a gente tem essa programação aí dessa sexta-feira, para treinar somente com o numeral. Os outros horários de treino vão poder treinar somente na pista que estiver liberada fora do Short Track. O sábado, então nós temos aí a segunda, a primeira largada vai ser as bikes elétricas, né? Então, a categoria pró-masculina e pró-feminina tem que levar a bicicleta para a conferência, porque o limite de velocidade é 25 km por hora, as demais não têm controle, nós não temos conferência, tá bom? E aí a segunda largada, 10 e 20, lembrando que vamos largar júnior, sub-17, sub-15 e sub-12, que é a novidade dessa etapa, tá? Nós preferimos colocar aqui, por questão de segurança, a molecada mais jovem junto com as categorias de base, tá? Lembrando que a decisão, né? A pista está toda aberta, mas a decisão de fechar algum trecho da pista, algum salto para os atletas passarem na lateral, isso depende do comissário da CBC que vai estar presente, tá? Bom, sobre domingo, secretaria aberta, a partir de 7 e meia da manhã, e aí nós temos largadas 8, 10, meio-dia e 2 horas da tarde, tá? Conforme descrito aí. Lembrando que a sub-50 que largou na largada de 8 horas da manhã, na largada anterior, na prova anterior em Nova Lima, ela passou para as 10 da manhã, a pedido dos atletas. Aí depois tem a categoria mirim, tem as premiações, enfim, então tem que ter bastante atenção aí para não perder a premiação. No caso da confirmação dos atletas, todos devem levar documento com foto, categoria oficial, né? Só pode correr filiado nas categorias oficiais, autorização do responsável, caso menor de 18 anos, levar 2 quilos de alimento ou um pico de 15 reais, que vai ser destinado às instituições carentes de Araxá, através do projeto Mesa Brasil do Senac, e conferir na hora que você pegar a placa na secretaria, passar no leitor para conferir se o seu nome está correto em relação ao chip que está instalado na placa. O alinhamento das categorias oficiais da UCI é feito pelo ranking da UCI, e as demais categorias com as colocações das 16 primeiros colocados aí do campeonato. Então, o atleta que perdeu o alinhamento no momento da largada, ele perde o direito do alinhamento. Então, muita atenção em relação a isso. E todos os líderes devem usar a camisa de líder. Depois do resultado, os resultados são fixados e os atletas têm 15 minutos para recurso. Premiação no horário. Quem não aparecer, perde o prêmio e a medalha. Então, não adianta me procurar, porque isso depende do comissário, liberar ou não. Não somos nós da organização que podemos liberar isso. E para subir no porte, tem que estar com uniforme, não pode ser chinelo, etc. A bike campeã pode subir no pódio. O número de voltas está aqui, conforme previsto. Então, eu não vou falar de todos aqui, mas a Super Elite serão 8 voltas, a masculina e a feminina 7 voltas. E aí, do lado esquerdo aqui, a Sub-23 masculina serão 7 voltas e a Sub-23 feminina serão 6 voltas. Ela não está aí, mas eu estava digitando, acabei esquecendo e não apareceu aí no final, mas está tudo bem. E as demais categorias, o número de voltas é esse aí. Então, o importante demais, gente, vocês têm que ter um pouco mais de cuidado na fixação dos numerais, isso ajuda muito, porque o controle dos hábitos é feito nas placas manualmente, se der algum problema no chip ou alguma coisa assim. Então, a correta instalação é muito importante. Então, aqui em cima está o jeito correto e embaixo está o jeito errado de colocar a placa. A mesma coisa no verso, das costas, que é para colocar embaixo do selim e a gente pede para cortar as presilhas plásticas ali depois de colocar. Tá joia? Importante que no final os atletas devem devolver o numeral para a gente fazer a reciclagem. Sobre a pista, aqui tem um círculo do lado esquerdo onde é largado de chegada, em frente às termas. Depois daqui, você tem um trecho que nós mudamos em relação à Copa do Mundo. Os atletas vão pegar para a esquerda para entrar na pista, não tem um start lap. Um pouco mais para frente vai ser a área de hidratação da prova, onde está marcando aí depois do asfalto. Lá em cima é a área de apoio, onde os atletas poderão receber apoio na prova. É um ponto só, passando por um lado só. E depois você tem o trecho da Dona Beja, que tem que ter muita atenção. Então, vários trechos na Copa do Mundo que não tinham uma passagem, uma linha B, nós colocamos linha B para quem não quiser saltar ou subir algum trecho de tronco e tal, tem a lateral sempre para passar. Beleza? E depois, no final, a gente tem a chegada. E nesse trecho deve ficar o apoio neutro da Isran, oferecendo apoio para todos os atletas. Porque a área de apoio está na parte superior, lá no Parque de Aventura, e a gente colocaria esse outro apoio aqui na parte de baixo. Então, essa área de apoio eu já falei, a dispersão, nós vamos ter água, fruta, ia sair freche para todo mundo. A entrega dos numerais na dispersão, mas o atleta que desistir ou sair antes da bandeirada deve devolver o numeral na secretaria. E sobre as bikes elétricas no XCO. Então, a prova masculina e feminina no limite é 25 km por hora e deve chegar antes para a gente fazer a conferência. Essa conferência vai ser feita antes e depois. Caso alguém queira que a gente faça a conferência, é só falar depois que a gente faz. As demais categorias não tem conferência nenhuma. As bikes elétricas apenas com motores originais não é permitido bike com motores adaptados e baterias extras e tal. E é proibido correr com o celular. Ok? Então, muito obrigado a todos. Espero que tenham uma boa prova e estou aqui sempre à disposição. Um abraço, até mais.